Música Fala aí jovens, é Alan Felipe na área, mais um vídeo no canal Modo Senin E isso aí o último capítulo de Nanás no Taizai, até o momento o capítulo mais recente É um capítulo extra, não é o capítulo 328, é o capítulo 327.5 Esse capítulo conta a origem do Iskanur, na verdade a origem dele com 7 pecados capitais Como que ele conheceu, como que ele fez parte do grupo Uma coisa que foi revelada nesse capítulo é que o Iskanur também, ele estava sendo condenado por um crime Ele estava sendo condenado por destruir uma cidade Ficou conhecido como o pecado do orgulho, pois ele era muito orgulhoso, ele não assumia a sua culpa E o Iskanur quis dizer que ele não fez isso, que ele foi nessa cidade, nesse vilarejo Para proteger de uma pessoa que estava praticando mal, para proteger de vários monstros que estavam atacando essa cidade Mas as pessoas acabaram vendo ele como monstro E ele foi condenado, ele ia ser açoitado, ele também seria enforcado E mano, uma coisa que foi revelada é que ele machucou o Zara, o pai do Giltander E nessa coisa que ele ia ser condenado, ele estava lá chorando, falando que ele era inocente Aparece o Meliodas O Meliodas acaba interrompendo tudo E o Meliodas com o seu poder, não o poder dele de força, mas o poder dele da persuasão Ele acaba convencendo o Rei Bartra a levar ele E o Rei Bartra acaba liberando o Iskanur e o Iskanur entra nos 7 pecados capitais E é isso que aconteceu, basicamente, essa é a origem Mano, uma coisa bem interessante é que no começo desse capítulo mostra a interação dele com a tal Rosa A Rosa mostra que ela libertou ele A Rosa teve o último contato com o Iskanur Uma outra coisa que foi revelada é que o povo do Iskanur, a cidade dele foi destruída por bárbaros Todo mundo morreu, parece que ele é o único sobrevivente E ele foi banido, ele era um príncipe do seu reino Ele foi banido por causa do poder dele que ele considera uma maldição E a Rosa apareceu, a Rosa que ajudou ele a se livrar, entendeu? A Rosa que salvou ele E nesse capítulo, o cara, aconteceu a luta do Iskanur contra o Meliodas Sim, logo assim quando o Iskanur conheceu, o Meliodas lutaram Isso ninguém esperava E o Meliodas utilizou o modo assalto E o Iskanur, o The One E o Iskanur perdeu! Como assim, cara? Você vem falar Ah, o Iskanur com o The One é fraco Não, cara Na outra luta que o Iskanur lutou contra o Meliodas utilizando o The One O Iskanur venceu Isso no futuro, depois dessa luta Esse primeiro contato que ele teve com o Meliodas, meu amigo O Iskanur não tinha nem controle do The One direito Não tinha, tá bom? Então foi exatamente por isso Mas eu não tô querendo dizer que o Meliodas é mais fraco Eu tô falando que ele perdeu de maneira tão fácil pro Meliodas Porque ele não tinha nem controle sobre esse poder ainda Foi mais de 10 anos atrás Depois de 10 anos o Iskanur tem mais controle sobre seu poder E uma coisa bem interessante é que o Iskanur na forma transformada Na forma monstrão, ele chorou Ele não chorou na forma dele é magrinho Ele chorou lembrando da Rosa Lembrando de toda a sua família Lembrando do desejo dele por morte Ele era suicida, ele queria morrer E ele chorou nesse caso Isso foi bem legal, foi bem interessante Eu curti Jovem, eu não tô trazendo o capítulo aqui detalhe por detalhe Porque eu não tenho tempo pra isso Me desculpa, mas eu vou trazer, se Deus quiser O capítulo dublado, colorido aqui no canal Se eu tiver tempo, eu vou trazer que nem eu trouxe o capítulo 327 Eu vou trazer esse 327.5 Mas eu tô resumindo e falando os pontos mais importantes E depois quando ele lutou contra o Meliodas, ele acabou desmaiando Nisso que ele desmaiou, ele se encontra com a Rosa num plano espiritual Sim, e a Rosa fala que estava vigiando ele, vigiou ele todo esse tempo Ele, como você vigiou? Ela não revela como ela vigiou ele E ela fala que ele agora está no local certo Ele está com a família dele, que são os sete pecados capitais Ele está com as pessoas que vão fazer ele ser feliz, com as pessoas corretas E depois a Rosa desaparece Ué, como assim? O que faz a gente pensar Ou pelo menos eu pensar que essa Rosa, ela é um ser espiritual Ela é então um anjo, um arcanjo? Não, ela é a Entidade Suprema Exatamente por isso que o Escanor tem essa conexão com a Graça Porque a própria Entidade Suprema o protegeu desde pequeno Ele tem essa conexão direta com a própria Entidade, a Deusa de Nanatsu no Taizai Sim, cara, essa Rosa é a própria encarnação da Entidade Suprema É uma teoria minha Eu não sei se estou falando certo, eu não sei se estou falando besteira Mas é uma teoria minha pelo que eu vi nesse capítulo, beleza? Eu não trouxe o capítulo aqui por completo Isso aqui é só uma informação, um vídeo falando em si desse capítulo Se você quiser esse capítulo por completo, eu vou trazer Ou você pode ver no YouTube de outro canal, tá bom? Me desculpa pelos erros aqui, me desculpa por tudo Vou mandar um salve pro Arthur Vou mandar um salve pro outro Arthur lá do grupo do WhatsApp E o canal do Felipe Matarazzo, ele pediu pra se inscrever no canal dele É zoeira anime, vai aparecer aí, ó É isso aí então Então se inscreve também aqui nesse canal Se inscreve no meu canal porque não custa nada nem um real Até o próximo vídeo e tchau!